Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Rio World no nosso desafio do Gelo Marinho e eu meio que deixei a galera dar uma limpada aqui dar uma organizada eles ainda estão terminando mas tem um ataquezinho de mecanoide ver esses dois mecanoide aqui para para mim atacar mas foi de boa foi tranquilão matar os dois foi bem tranquilo deixa eu só acertar o Gabriel aqui para ele priorizar o trabalho nessa mini torreta aqui e vamos começar a priorizar aqui nossa nossa defesa cápsula de escape aqui começar a priorizar nossas defesas aqui eu vou passar uma linha aqui de sacos de areia porque eu vou me proteger aqui atrás esses sacos de areia que provavelmente eu vou tirar então essa parede aqui vou fechar assim e eu acho que vou fechar os sacos de areia aqui assim o Gabriel ficou atordoado beleza mas a Arlene continua o trampo Aldeão se junta o Brian o que o Brian tem de bom se ele fosse um médico melhor ele fabrica bem ele é ruim de tiro o que ele tem de item tem três boas refeições é o Brian se você fosse um médico melhor se tivesse pelo menos um foguinho em medicina eu ficaria com você mas você está muito devagar a Arlene metendo bronca lá a pele humana está servindo para alguma coisa solta 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 e solta e para cá o Brian morrer de fome de frio aqui eu vou construir mais dois desses e um desse e aqui a gente completa assim e aqui eu não preciso tirar um burro seria mais um aqui né vamos desconstruir esse aqui e um aqui acho que é isso com isso nós temos um que o box quem falou que não ia ter que o box aqui o Brian morreu é bom quanta comida tem tem sete mais as refeições Beleza o cara trouxe mais refeições né então tá de boa Gabriel foi dormir já já ele fica fica de boa de novo e deu problema já aqui nessa arma preciso que ver se alguém vai lá reparar e será que vai dar conta essa geração de energia a gente fazer a estação de desmontar os mecanoide né Eita Arlene tá ruim chega né Gabriel já fez seu showzinho já e aqui eu vou colocar a cobertura e aqui eu tô bem interessante agora minha proteção em um bem bem interessante de colocar até mais um aqui ó bem interessante na proteção a gente tá menos oitenta e sete lá fora mas ainda bem que eu acho que talvez esteja na hora de eu parar de esquartejar os corpos agora que vai entrar já entrou o inverno então vamos cancelar o esquartejamento humano cancela e agora é complicado ficar tomando debuff aí a toa né entrou o invernão vamos enterrar o O'Brien bom vai enterrar o cara aí beleza vai ficar tomando debuff de coluna não enterrado à toa isso pega os itens pega os bichos e faz comida faz comida então é porque chegou o inverno e eu não vou mais poder ficar cozinhando assim né ó bateria já tá pedindo arrego tem o quanto de aço 121 comida por favor como é que tá o Gabriel de descanso vou montar uma caravana tá embaçado ir buscar essas coisas devagar eu preciso de comerciantes mano eu sou de comerciantes faz mó tempão que não aparece comerciante um monte de coisa para vender casaco pele tem um monte de coisa para vender é formar caravana só o gabriel escolha a rota até esqueci como é que faz ok confirma confirma volta lá peraí vai carregando e volta carregando se der pega o aço vamos ver quanto ele consegue pegar olha o gabriel cancelei 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 ae boa ficar de olho nas baterias mano não sei mais fontes de geração de energia eu não vou ter mais sol né eu tenho 33 componentes ok quanto eu tenho de aço 214 fazer a estação de desmontar os mecanoides usinagem né 150 de aço e colocar ela aqui mesmo ae comerciantes de produtos exóticos muito bom muito bom vai minha filha vende ae que que eles compram um plastiaço despertar vende caramba os caras não estão comprando mano ae eles não tem roupa também o negócio deles é mais só tem um estômago biônico inibidor de dor aparelho auditivo eles querem comprar comida eles não tem nada pulsor de calmante psíquico pra mim não interessa ah mano que droga pior que eles não tem nem comida tem que esperar a próxima opa caramba caramba duas seguida aí sim estão mais com o negócio deles mais é escultura né os exóticos não eram os que trocavam mais as pele humana eu tenho quase certeza o que que eu posso é o mesmo? são os mesmos? ou eu fiz errado aqui? eu acho que fiz besteira não é esse aqui né tô debaixo é esses são outros mesmo assim não tô interessado em nada que eu tenho caramba eu tenho carne humana pra caçamba mano nossa tem muita carne humana limpo qualquer comerciante que comprar carne humana eu limpo eu tenho que desligar a luz solar eu tenho que desligar a luz solar o Gabriel nem terminou de aí mesa de usinagem tarefa desmontar mecanoide sempre sempre tem uns itens espalhados no mapa aí não tem não? olha aqui ó preciso dessa lancha mano vai estragar você é louco você é louco tá doido Gabriel pega tudo e com isso eu preciso fazer as roupas que estão rasgadas né certo vamos lá acho que eu tinha colocado pra fazer pele humana casaco de pele humana sempre e a Arlene capa da escape nem olho mais o que é na capa da escape só quero o aço ó tá acabando o espaço tem um monte de tranqueira pra vender tá difícil deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora que eu tenho a lã roupas rasgadas com o Gabriel o Gabriel o que mais tá ruim nele? a touca eu vou fazer como é que tá a touca da Arlene? não a touca da Arlene tá boa então eu vou fazer duas touca tarefa fabricar touca duas de lã de alpaca ok Arlene não não, 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 não não é isso suspende e suspende o casaco por enquanto aí faz duas touquinhas uma pro Gabriel e uma pro Juan tá menos 90 lá fora acabou a brincadeira quando você acordar você faz a próxima não tem nada pra fazer fez as duas já a touca do Gabriel estragou touca de lã de alpaca pobre foi essa aqui, né essas duas Gabriel veste essa ele acha que ele vai vestir automático deveria pelo menos é, vestiu e o Juan itens solta a touca olha se ele vai lá buscar olha o Juan tem um cabelão Gabriel disparando xingamentos olha o Gabriel cortejar humano tem que esperar terminar o inverno beleza todo mundo de touquinha acho que nós vamos passar o inverno de boa acho que vai dar pra passar o inverno de boa olha o tanto de item roupas rasgadas ainda o Gabriel ainda tá com uma roupa rasgada vamos descobrir o que que é o Gabriel meteu um coletão 67% casaco de lã mega preguiça 50% calça de pano tarefa adicionar tarefa fabricar calça detalhe da calça proibir tudo faz de lã de alpaca desmontar mecanoide fazer sempre ah estragou uma bateria conserta aqui Gabriel boa acho que a comida tá dando pra manter hein acho que nós vamos passar o inverno de boa só a Helene que não fez a calça putz ela tava indo pegar alguma coisa e eu ah ela tava indo fabricar aço não esqueci não deu tempo ó zerou a energia tá menos 92% lá fora que beleza se eu desligar as armas ela só consome 80 watts só 350 mesa de usinagem 700 watts o forno desligar o forno meteorito de mármore olha aí que chique ah rapaz quem sabe né aí desmontou plaste aço e componente olha lá tá tirando componente de grátis o que mais que eu posso fazer é que eu posso fabricar algumas coisas né por enquanto eu não preciso de nada aqui não pra fabricar o coquetel molotov eu preciso pra queimar os corpos eu precisaria de combustível aí eu teria que esperar um um comerciante pra comprar o combustível dele pra poder fazer acho que dá pra ligar de novo aqui tá o que que tem no mapa em volta aqui pra mim mais nada né aqui é lixo eu tenho que pegar essa prata hein mas não agora tá menos 90 mano menos 90 não dá pra arriscar o que que é isso gente morta apodreçando e olha uma uma pedaço de espaçonave aqui roupas rasgadas ainda Gabriel não fez a calça calça de pano aqui pô calça de lã de alpaca se eu forçar a vestir é melhor eu fazer isso aqui com o Gabriel itens tira a calça eita é lá fora eu tenho que esvaziar toda a bateria de uma vez né vai matar todas as minhas plantas lá porque tá desligado ali droga vai dar tempo? não deu droga 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 roupas rasgadas ó Gabriel você tá de sacanagem né ah tá é o casaco de mega preguiça não tenho o que fazer não Gabriel tá vamos criar agora uma zona de despejo jogar os corpos né os caras vão passar aqui eu vou jogar aqui pior que eu passo por aqui também né eu deveria tornar mais custoso essa passagem aqui se eu colocar uma armadilha aqui se eu colocar uma armadilha aqui eles não passam por aqui mais eles evitam passar por aqui então nesse estoque aqui eu não vou permitir pedaços só cadáveres só cadáveres quest disponível um andarilho de 31 anos de idade chamado Liz está chamando por perto segurança pra juntar você em Gabriel o bicho solto se você acertar Liz e ambos os fuzileiros da facção e droga o parentesco irão atacar você em dois dias eu já sou hostil com os dois em menos 100 o que que essa mina tem de bom não consigo ver eu não vou aceitar se lascar pra lá pronto agora eles evitam passar por aqui quanto tem de madeira ainda ficar esperto tem 45 de madeira deixa eu economizar a energia eu acho que se eu fizer isso aqui eu evito que os caras obrigado com a mão de psico eu evito que os caras criem cobertura né pra atirar lá dentro eu obrigo eles a entrar opa muito bom Gabriel faz as honras faz as honras faz as honras porque o negócio aqui é feio eu vou pegando e volto pegando ele não vai conseguir pegar tudo ele não vai conseguir pegar tudo bom sei que tem um menos 53 menos 76 entra na caravana se eu não pegar o outro pega se eu não pegar o outro pega ah não nossa é bem aqui cancela depois vocês voltam cancela 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 ai saí da área do lanceiro ufa é um só é um só bom ele só vai me atacar de longe né o perigo nossa também precisa ir lento assim o Juan vem pra cá eu dei o rifle pro Juan porque ele tem o alcance do Juan aqui eu obrigo os caras a entrar porque aqui eles não tem linha de tiro fazendo isso aqui eu obrigo eles a entrar porque aí eu não dou cobertura pra eles vem maluco pega de segundão Carlene aqui Gabriel aqui ah esqueci de ligar as droga ela não liga o Juan matou esqueci de ligar mano vacilei dessa vez eu vacilei Deixa eles descansarem, eu vou pegá-la amanhã. Tá parado, tá parada a turbina, parada. E eu tenho que cancelar isso aqui. É, eles ignoraram e foram lá a pé mesmo. Ok, pelo menos eu acho que agora o Gabriel consegue pegar as coisas tudo sozinho. Caramba. Ó, tem mais componente aqui. Ok, beleza. Vou aproveitar pra finalizar esse episódio por aqui. Deu bom, né? Temos um Q-Box. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho